Olá amigos do Toque de Vida, acorde todas as manhãs com um sorriso, esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz, seja seu próprio motor de ignição, o dia de hoje jamais voltará, não o desperdice pois você nasceu para ser feliz, mas enumere as boas coisas que você tem na vida, ao tomar consciência do seu valor você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança, trace objetivos para cada dia, você conquistará seu arco-íris um dia de cada vez, seja paciente, não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta em constante desenvolvimento pessoal e profissional, e além disso, o ajuda a manter a dignidade, acredite, acredite, seu valor está em você mesmo, não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente, se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas, nem alegrias, conscientize-se que a verdadeira felicidade está dentro de você, A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar, estenda sua mão, compartilhe, sorria, abrace, a felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem que o cheiro fique um pouco nas suas mãos, O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz maravilhosos efeitos colaterais, não só cria um espaço feliz para os que estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas, O tempo para ser feliz, é agora, o lugar para ser feliz, é aqui, portanto, seja feliz, este foi o nosso toque de vida de hoje.